O UFC 265 do próximo sábado ficou bem desfalcado, né? Perdeu Amanda Nunes vs Juliana Penha, uma luta valendo o cinturão. Mas ainda assim, tá bem interessante, principalmente pro público brasileiro. Digo isso porque além da disputa pelo cinturão interino dos pesos pesados entre Derek Lewis e Cyril Gane, Gisele do Júnior e Vicente Luque fazem lutas importantíssimas pras categorias, até 61 e 77kg no Ultimate. E o curioso é que hoje fui dar ali uma olhada nas linhas de apostas e não é que os dois que começaram como francos favoritos acabaram virando zebras? Quando essas lutas foram anunciadas, sugeri aqui no canal o favoritismo dos dois, que claro, tem adversários muito complicados, mas os apostadores discordam. Das 10 casas de apostas americanas que olhei, 8 favorecem o Pedrinho Munhoz, adversário do Aldo, e em 2 eles estão empatados. No caso do Luque, a Maré também virou, mas com um pouco mais de equilíbrio. Ele e o Michael Chiesa empatam em 4 dessas 10 casas. O Chiesa leva vantagem em 3 e ele leva vantagem nas outras 3. O detalhe é que há uma verdadeira inversão de papéis em relação ao ranking, porque o Aldo é o quinto colocado na divisão até 61kg e o Pedrinho o nono. Já o Vicente Luque é o sexto até 77kg, mas o Chiesa é o quinto. O que os apostadores estão vendo aqui não é mistério nenhum, porque o cenário é bem claro e os desafios reais. Por exemplo, é verdade absoluta que o wrestler carrapato Michael Chiesa vai se jogar nas pernas do Vicente Luque assim que o árbitro sair da frente sem qualquer vergonha ou cerimônia. Nas últimas 4 lutas, o americano tentou, em média, 7 quedas por apresentação. E olha que nenhum desses adversários era tão contundente ou perigoso quanto o Luque em pé. Chiesa sabe muito bem que em pé vai apanhar, tanto que vem tratando de forma pública essa como a luta mais perigosa entre as 22 que fez na carreira. A questão então passa a ser se o Luque consegue evitar as quedas, seja com movimentação ou técnica de defesa, força e resistência. Quem vê o copo meio vazio nota que ele foi derrubado 7 vezes pelo já demitido Michael Graves, e que as quedas também foram fundamentais na derrota para o Leon Edwards. Já quem vê o copo meio cheio lembra que a primeira derrota foi em 2015 e a segunda em 2017. De lá pra cá, ele não foi quedado mais de uma vez por luta e não perdeu mais via grappling. Sobre o José Aldo, acho que tá rolando aí uma pequena miragem, porque o pessoal já o vê competindo em grandes eventos há tanto tempo que acha que ele tá muito velho. Afinal, a estreia dele no WC em 2008 foi transmitida ao vivo pro Brasil inteiro pelo Canal Combate. Quando, na verdade, o Aldo é dois dias mais jovem do que o Pedro Munhoz, que também nasceu em 1986 e tem 34 anos. Ok, quilometragem. O Aldo tem 36 lutas profissionais e já foi nocauteado 4 vezes. O Pedrinho tem apenas 25 lutas e nunca foi nocauteado. Acho que o ponto principal que os apostadores estão vendo é esse. Um tá mais fresco na carreira e até mais adaptado ao peso galo. Só que aí entram as minhas considerações. O corte de peso e a adaptação não foi um problema pro Aldo nessa divisão. Até porque ele não fez nenhuma luta ruim com 61 quilos. Vale lembrar que ele venceu o ranqueado Marlon Vera. Pra muita gente, venceu o ex-desafiante número 1, Marlon Moraes. Tanto que recebeu o Tyroshot depois desse resultado contestável. E até o quarto round contra o ex-campeão Piotr Jan, eu tava marcando 2x1 Aldo. E olha que não tô nem levando em consideração aquela velha matemática do MMA, de que o Pedro Munhoz perdeu pro Frank Edgar no meio do ano passado. E o Edgar é historicamente um dos maiores fregueses do Aldo. Até porque o resultado de Munhoz contra Edgar foi bem contestável. Mas essa também é uma luta de apenas 3 rounds. Então quem tá preocupado com a resistência física do Aldo é tiro curto. Sem contar que o ex-campeão do peso pena também é um pouco maior e recobrou a confiança depois da vitória sobre o Marlon Vera na última rodada. Os dois de fato são muito agressivos, mas o Aldo também se comporta bem como contra-golpeador. São craques, né? Em pé e no chão. Tecnicamente talvez até equivalentes. Mas confesso que acho um pouco estranho o Aldo ser zebra nessa proporção. Vejo luta igual. Daria até 51-49 Aldo pela experiência em lutas grandes, né? Já que essa virou como evento de pay-per-view. Será que o ponto dos caras é que um já passou do auge e o outro acabou de chegar nele? Não sei, vamos ver no sábado. Quanto ao look, é a luta chata encardida. O Kiesa não tem problema em ser vaiado, não cansa e vai fazer tudo pelo resultado. O brasileiro fez campe em Brasília, até porque tá com um filhinho recém-nascido e o pessoal por lá é muito bom de jiu-jitsu. Será que ele pega num triângulo de mão ou coisa do tipo? O Kiesa já foi finalizado 3 vezes no MMA. Então se não der pra parar as quedas, de repente essa é uma solução. De todo modo, deixando de lado todos esses poréns, ainda vejo o look como o franco favorito. Porque além dele ter melhorado bastante a defesa de quedas nos últimos anos, trabalhando incessantemente com o Gilbert Durinho, todos os rounds começam de pé. E ali a discrepância é grande. Em pé ele vai machucar o Michael Kiesa. 60 a 40 pra mim. E esses dois, pelo menos aqui da porta pra dentro, tem um pouco mais de moral pro evento do sábado do que a gente tá vendo da porta pra fora. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa mudança de favoritismo? E quem vai vencer no próximo sábado? Aldo ou Munhoz? Vicente Luke ou Michael Kiesa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul aqui embaixo. E nesse sábado vai ter a live pré-UFC 265, 4 horas da tarde, 16 horas. Eu e o Carrano entramos ao vivo pra responder todas as perguntas de vocês sobre esse pay-per-view. Então já anota aí na agenda a live do sexto round, 4 horas da tarde, desse sábado. Beleza? Também não percam a resenha de ontem, que falei sobre os retornos dos veteranos Chad Mendes e Luke Rockhold de 36 anos aos esportes de combate. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.